Mesmo em tempos difíceis preciso adorar Não dá pra viver um segundo sem o teu olhar No mundo não existe outro Deus que ocupe o seu lugar Por isso em tua presença eu quero estar Não me canso de dizer que não vivo sem você Te amo, minha vida e meu ser Quero a te oferecer, te amo Quero te adorar, vou te exaltar Pra sempre, ó Senhor Te adoro, te exalto Com a alma proclamo o teu nome, Senhor Só Ele é digno De honra, glória e louvor Quero te adorar, vou te exaltar Pra sempre, ó Senhor Não me canso de dizer Que não vivo sem você Te amo, minha vida e meu ser Quero a te oferecer Quero te oferecer, te amo Quero te adorar, vou te exaltar Pra sempre, ó Senhor Pra sempre, ó Senhor Te adoro, te exalto Com a alma proclamo Com a alma proclamo o teu nome, Senhor Com a alma proclamo o teu nome, Senhor Só Ele é digno De honra, ó Senhor De honra, glória e louvor De honra, glória e louvor Te adoro, te exalto Te adoro, te exalto De honra, glória e louvor Quero te adoro, vou te exaltar Pra sempre, ó Senhor Pra sempre, ó Senhor Quero declarar De todo coração Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Te amo Amor